Música 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 a chanizing em 입ões olha que quando ele as chanindo ela, eu pensei... mas essas coisas, algumas visited? a partir de qualquer mundo? kel�� contar comigo para três vídeos mamada fazer se preparasse tique Napatico Um batalho, que eu se voltando a boa Uma lobo de nada de matou, eu aqui na minha beijou Na minha carro não tem nada, eu peço a dizer Na minha beijou Andressa um feno de luz O que me imagina eu sou rapo de beijé A CIDADE NO BRASIL 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 mas a filled a frio Não, 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 não. Nos concertos privados, nós estamos baseados em um movimento de trabalho. Então, nós temos um nível, nós temos um nível, nós temos um nível. Silence. Silence. Taki Paca. Taki Paca. Fali Ipupa remporte a melhor performance na Afro-Nation em Portugal, com 51% contra Nicki Minaj, 15% Réma, 10%. Bravo, Aigle, a fierté da RDC. Fali Ipupa, le vrai défenseur de la musique congolaise dans le monde. Bravo. Aigle, Moana, Mboka. Les Gaulois réclament l'arrestation de Fali Ipupa pour avoir arnaqué le public au festival Afro-Nation. Pour eux, Aigle n'est pas un chanteur, pur arnaque Ilfo Bakangayé. La star internationale, Fali Ipupa, bloc Afro-Nation en Portugal, avec original, une prestation XXXL, c'est du jamais vu. Nicki Minaj, Réma Eto les autres. Kao Bosakanaka, na Aiglemen Noir. Ebeti Bango, Fali Abeti. Niklet Mujinga, connu sous le nom de Nicki Minaj. Dans un sondage réalisé par une chaîne YouTube nommée Festival World, les meilleurs artistes ayant performé au festival Afro-Nation au Portugal ont été classés. Parmi eux se trouvaient Asaké, Fali Ipupa, Flavour, Nicki Minaj et Réma. Un internaute anglophone a commenté. Ainsi, Fali Ipupa, avez-vous écouté le live en dansant et en chantant ? Personne dans cette liste ne peut le faire comme Fali. On peut également voir que, dans le sondage, le digne fils du Congo, Fali Ipupa, domine avec 51%, suivi de la superstar américaine Nicki Minaj avec 16%, puis la star nigériane Flavour avec 12%, Asaké avec 11% et Réma avec 10%. Malgré la présence de la superstar américaine Niklet Mujinga, connu sous le nom de Nicki Minaj, le fils digne de l'Afrique, Fali Ipupa, qui contrôle l'actualité du festival Afro-Nation, qui se déroule actuellement au Portugal, n'a pas laissé sans meilleure place. Urgencé, officielle Fali Ipupa remporte la meilleure performance au Afro-Nation en Portugal avec 51% devant Nicki Minaj, 15%, Réma, 10%. Bravo Aigle, la fierté de la RDC, Fali Ipupa, le vrai défenseur de la musique congolaise dans le monde. Silence, silence. Siko nao talabola mou ou Fali asale libande konabiso. Fali penza pa yoroba ozwaninu. Mandundu talanga bana yaka. Mandundu talanga bana wanade yorobo. Fali penza. Ako zwanen te lo oni pa yorobo. Na tan normal. Ke? Fali, ndenga zawana, yorobonda ou pesa yemiziki, yorobonda pesa ki banzembo, yorobonda koumelaraye, yorobonda sa yelake ba kœur, yorobonda sa yelake ba temwen, k'eske Fali a a ganye che yorobo? Sou ki zara amote, mama la amote, yorobonda. Fali a o ganyi ni pa yorobo. Fali va fèr kwa na karyera yorobo. Yorobo depi a bandji miziki ne, il a fè kwa, il a kwa, avek konbe de trofé. Ba ebi ye wapi. Fali si koyo. Na nivwa Fali plas aza. A ronuka. Solu na zon niya ta bapa ojir, nana nana linga ka bapa, ni na bapa a pambate bo laike. Ochodhi je suis la sersi chokola. La sersi chokola la, je ne vais pa de blague. Tapote d'abord. Tapote s'il vous plen. Nou au mou sa se comprend. O mou ni ne tinga. Ba glou yo la yung. Ba demèr, ba bev, ba do nan tou. Toko koma mi ka la Fali. Poukwa? Pasko na Kongo. E zaka na moutou, mou rakote ti la apsom pou mou na YouTube, se Fali. Kan jepal de Fali la, l'argent entre automatikman. Na mba do mba lobe la Fali, na nenga mabe. Mbongo pe kota ka automatikman. Donc, Fali la se l'argent. L'entreprise de YouTube de Kinshasa, se Fali on a bit too. na wa yu yurubo, mandundu taranga ba na. Na na tida ka oe on lagwa na ki mo ba do yo za okuma mi ka la Fali. Léropiana on a yeli yurubo, Pinsha. Hoje eu sou para o Europa, porque nós temos muitas férias. A única artista do Congolê que tem a concerto na Europa, tem que ter um festival. O Trophy do Ndia no Podium no festival. Eu não sei como você está indo no festival, você tem que ter isso. Tudo é que tem Platini, você tem que ter Platini. Se você não quer dizer que eu sou como assim, eu não quero dizer que eu sou a mal, mas não é que eu sou o que eu sou, mas não é que eu tenho que ser certifício. Não, não é que eu sou. . o live e aí o soli de becky o cheiro na platina artiste na binô mochila na batiste do artista na binô so exato ya sou balala local e sile o sonora sonora bossoni lani muta na trofete trofama longa ate na profe na refabri gás pata neti mikolo na komina robonjele e e yafa azuaka ta frima yafa azuata frima azuata frima bongoba misusu kamunoko ngai 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 silence silence kakipaka 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 k lookout kakipaka 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 Como é que o veremos seus amigos, o leitura? O que eu quero dizer com o teatro é que o leitura aqui que o leitura aqui não entende. E os jornalistas não entendem, o teatro aqui é que o leitura aqui é que você gosta dereibia. Como um título acadêmico, ou não é um licenciado. Falu, eu acredito, é um decente. Não tem muito jeito. Em noyura que o leitura aqui é que o leitura aqui é que eu posso te Circa. Em noyura que o leitura aqui é que eu posso te Circa na foto. O que é que o leitura aqui é que nem me deu certo? Há até mesmo que os ouvintes. Há muitos deus, 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 deus em siuês. O que eles estão fazendo isso? Isso é preciso de test. Isso é preciso de preuves. Não há preuves. Mas eu acho que é preciso de preuves, e preciso de preuves. Eu tenho uma melhor. O que você disse que eu tinha que fazer o que o que os outros, ele tinha que fazer o que os outros, eu tenho uma melhor. Eu tenho. Que os outros eles precisam seguir mais eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Mas você não conseguiu, o texto não é melhorado. Você não conseguiu, mas você não conseguiu. Você não conseguiu. Falil é o mais inteligente dos artistas e dos jornalistas. Os artistas e nos anos em geral. Não, não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Falil é o mais inteligente dos artistas. Se a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E nem o jornalista. Tem que fazer isso. Falil é a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Se você não conseguiu. Se você já está na configuração. Para nos chamar. Você procurou a ridicular e reduzir os esforços dos Congolais. Que fazem a fierté do Congo ao estrangeiro. Comunicação é o que você não conseguiu. mas como é que o Congo é um país benio, o fato de ter um artista na 30, que faz de grandes O que vocês não sabem que vocês estão empruntando o Congo? Eles estão empruntando o Congo. Você está empruntando o Congo. Vocês não estão inteligentes, ele é mais inteligente que você. Ele é mais inteligente que o Congo. Onde está ele, o dia 16. o trabalho as 16 anos e o médico, porque eles ganharam até lá onde você achouou mas isso é o erro de inteligência, para lá onde os outros foram acopulados quem é mais intelligent? Tu eras eu e eu e eu? Eu estou para que você é que é que você é que é que você é ganhar o um homem tu peux te dizer que é que é que você é que é que é que tu as fati? Frank, qual é que você tem que fazer? Tem uma licenciada Que você está conhecendo? Você faria uma pessoa ideal de esse seu sangue. Claro que eu não sei muito. Pero eu a certeza de que eu tive интigridade de a vida. Eu não sei como deixar a vida. Não sei porque eu falei tão grande, que tem según a ía. Eu não sei. Com que eu aprendi a vida lá? Você Funतou pelo É diferente de palmosos tiveram o que você tenha citado? Aí que você sabe que conv Clinical차, tem que ter texto Depende de ouro daevora eu já te dou a licença. Vamos, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos, vamos lá. 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 Vamos lá.